Boa tarde, você e o Nenê Artes Eu estou aqui Apresentar para você Maria Mola, que ficou linda Obra de arte Vai ser apresentada para o mundo todo, certo? Essa aqui sim, é brasileira Auto-espionista Vai lá Vai É só o cinema Ei, ó Vai, vem Agora 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 vai Agora vai Agora vai Passou Passou Deu uma estirada Certo? Virou para o lado Voltou de novo Agora eu vou passar a escaneira de volta Certo? Uma Duas Três Novamente Certo Um Duas Três Valeu!